Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika e esse é o canal Elo dos Sonhos Parô. Vamos agora a leitura A, temporal, pro signo de vibrar. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas. Não vai ensuar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. E veja também na playlist do canal as leituras anteriores pro signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem pra que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Parô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp, 3, eu vou ler. Pra quem desejar fazer leitura particular. Libra. Marcando maior agora pra abertura de portais. Libra. O eremita. O eremita é a solitude. É o isolamento. Pra buscar entendimento. Pra muitos de vocês, pode estar falando de se isolar, né? De buscar entendimento, de meditar. De se autodescobrir ou de se autodescobrir, né? Na verdade, de autoconhecimento. Mas pode estar falando muito de vocês, né? Saírem da caverna. Saírem do isolamento. Começarem a socializar, né? A se permitir. A mãe curadeira. Honre o seu conhecimento interior. Tem duas cartas aqui falando muito sobre o conhecimento interior. Pode estar falando de sagrado feminino. Pode estar falando de trabalhar com espiritualidade. Trabalhar a sua espiritualidade. Abraça a energia da paz. A flecha partida. Entre razão e paz. Prefiro ter razão. Ou ter paz. Né? Abraça a energia da paz. Fala muito assim. Fala muito, não me veem muito assim. Casos em que as pessoas criticam, tá? Ao invés de você querer ter razão, tenha paz. Só escute. Não é que você vai estar engolindo sapo. Mas é que... Sabe quando você evita muita coisa? Atrito, conflito. E assim... Tem gente que não adianta você querer mostrar o seu ponto de vista. A pessoa entende que só o ponto de vista dela é o certo, é o correto, é o verdadeiro. Então, deixa a pessoa lá. Entendeu? Irmandade da Rosa. Beleza, devoção, sacerdotisa, mística e mestra. Por isso que eu falo sobre o sagrado feminino, a espiritualidade, o místico. Muitos ou muitas, né? Talvez estejam se descobrindo, né? Ou se redescobrindo também. Espelho. Quem ou o que está apavorando você? Se olha no espelho e enxergue o quê? Se isso não está dentro de você. Porque talvez o seu medo, o que te apavora, seja uma crença sua. E não externo, né? Interno. Pra onde é o chamado pra você viajar? Aqui fala muito das viagens, não só físicas, tá? Mas astrais, livro, filme. Eu ia falar um sonho. Mas também, tá? Por que não? Pra onde é esse chamado? Vocês estão sendo chamados aí pra buscar um conhecimento. Um aprendizado. Libra. Rede Paus. Aqui fala muito de planejamento, de atitude. De liderar dez de ouros. Pode estar falando de família, de estrutura, a justiça, estrutura material. O louco. Algo aqui que se resolve, tá? Independente se é a justiça dos homens ou justiça divina. Algo que se resolve. E fala aqui do primeiro passo. De ir rumo a uma nova jornada. Dá coragem de começar algo novo. Ó. Dois de paus. Vocês parados pensando. Será que vou? Será que não vou? Ah, então morri. Aqui tem a desconstrução de algo que não tinha mais o porquê ser. E vocês tendo que reconstruir. Rei de ouros. Seis de paus. Vocês vão ter vitória nisso. Pra alguns aqui é realmente algo financeiro, material. Rainha de espadas. E o página de paus. Rainha de ouros. Gente, tem bastante gente aqui. Tem aí a justiça. Tem o ar de copas aqui. Eu sei que eu misturei, mas tem o ar de copas. O início de algo muito feliz. De uma grande felicidade, tá? De vocês muito felizes. Não sei se é algo que se resolve na justiça. Tá? Dos homens. Enfim. Mas algo que se resolve. Tá? A torre. Ela vem aqui rompendo, ruindo. Enfim. Pra trazer mudanças. Algo novo. Pra que vocês reconstruam. E aqui falo pra vocês. Tenham atitude. Tomem atitude. Façam. Aqui vai dar certo. Vocês vão ter vitória nisso. Pede pra que vocês sejam muito racionais. Criem estratégias aqui. Não sei se isso tem a ver com você e outra pessoa. Porque tanto pode ser no amor, né? De repente você tinha um casamento. Enfim. Um rompimento. Né? Ou pode ser no trabalho. Enfim. O que tá aqui é algo do rompimento, né? Mas que vem trazer mudanças. E que vocês vão começar um novo caminho, uma nova jornada. Vocês vão ter vitória. Só que pede pra vocês serem muito racionais aqui. Libra, terem atitude mesmo. Serem racionais e terem atitude. A bússola. Siga o seu norte, a sua direção, ó. Atitude. De novo. Mensagem, comunicação. Pode falar de documentos, tá? Aqui fala de algo mais a fundo, profundo. Início e recomeço. Libra, vocês vão iniciar e recomeçar aqui. Não tem jeito. Com a coragem de recomeçar. Por isso que vocês estão naquele isolamento ali, ó. Tá? A torre saindo de preocupação, de ansiedade. Vocês fazendo a transição agora pra um novo rumo. Aqui pede pra vocês observarem os detalhes, tá? Porque aqui, se tiver documentos, né? Que tem documentos, contratos. Leia atentamente, tá? O jardim que é um novo, um novo lar. Um novo lugar. Um novo lar, tá? Vocês vão se mudar. Muitos de vocês vão se mudar. E aqui vocês podem contar com a ajuda de amigos, família. Pra quem tem, né, gente? Enfrentem os seus medos. Siga o seu norte, a sua direção. Aqui algo se resolve. Pode ser algo na justiça. Tem muito aqui um caso de separação, né? Divórcio, enfim. Ou algo aqui mesmo profissional material, mas aqui vocês saindo desse isolamento. Vocês querendo paz, né? E aqui vem um novo caminho, uma nova transição, um novo lugar, uma nova casa. E vocês tendo a ajuda de outras pessoas. Eu espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão! Tchau! Tchau!